Música Georg Wilhelm Friedrich Egel, de 1770 a 1831, o poder dos outros, o pai de Georg Wilhelm Friedrich Egel queria que o filhos e tornasse clérigo. Hegel então se inscreveu no seminário da Universidade de Tübingen em 1788 e estudou teologia. Durante o período de faculdade tornou-se amigo de Friedrich ou derline Friedrich ou .j.von Schelling que viriam a ser muito bem-sucedidos como a poeta e filósofo respectivamente. Ao longo da vida esses três homens impactarão profundamente o trabalho um do outro. Depois de se formar Egel decidiu que não se tornaria pastor e fui morar em Frankfurt onde trabalhou como tutor. Quando o pai morreu ele herdou dinheiro suficiente para se sustentar e passou a dedicar seu tempo inteiramente ao trabalho em sua filosofia religiosa e social. Em 1800 Egel conheceu-se e interessou-se muito pela filosofia de Immanuel Kant. No ano seguinte mudou-se com von Elling para Gena onde os dois foram contratados pela Universidade local. A cidade era um epicentro artístico e intelectual e Egel decidiu que zoa filosofia combinaria suas influências teológicas o idealismo kantiano e o romantismo as questões políticas e sociais contemporâneas. Ainda em 1801, Egel começou a publicar seus textos filosóficos. Um de seus livros mais famosos Fenomenologia do Espírito foi publicado em 1807 e nele Egel discutei em profundidade de suas visões do espírito da consciência e do conhecimento. Mais tarde sistematizaria sua abordagem filosófica em seu trabalho de três volumes Enciclopédia das Ciências Filosóficas publicado em 1817, quatro anos depois em seu livro Princípios da Filosofia do Direito no qual combinou-se as ideias filosóficas a críticas à sociedade moderna e às instituições políticas. Nos anos que antecederam sua morte Egel tornou-se muito influente. O impacto de seu trabalho pode exercer sentido na teologia, na teoria da cultura e na sociologia e ele é com frequência considerado o precursor do marxismo. Dialética e espírito Antes do trabalho de Hegel a palavra dialética era usada para descrever o processo de argumentar e refutar com o objetivo de determinar os primeiros Princípios, como nos famosos dialogos escritos por Sócrates, ponto Hegel porém, utilizou a palavra dialética de uma maneira bastante diferente. Como Kant, ele era um idealista, ponto Acreditava que a mente tinha acesso apenas àquilo que o mundo parece azer e que nós nunca perceberíamos completamente o que o mundo é, ponto ao contrário a de Kant. Para Hegel essas ideias eram sociais ou seja eram totalmente moldadas pelas ideias de outras pessoas. Essa consciência coletiva da sociedade a qual Hegel se refere-a como espírito é responsável pela formatação ou da consciência e das ideias de cada pessoa. Ainda diferentemente de Kant, Hegel acreditava que esse espírito está em constante evolução, ponto Segundo ele o espírito se desenvolve pelo mesmo tipo de padrão que uma ideia durante uma discussão à dialética, ponto Primeiro a uma ideia a respeito do mundo, muito parecida como uma tese, que por contar uma falha inerente da oportunidade ao surgimento da antítese, ponto Essa tese e a antítese por fim reconciliam-se com uma criação ou da síntese e exurja uma nova ideia composta dos elementos tanto da tese quanto da antítese. Para Hegel a sociedade e a cultura segue-me e se padrão eu me individo o poder e a compreender tudo da história humana, zemos o da lógica ou de dados empíricos simplesmente aplicando a lógica. Relações sociais Hegel concordava com a noção de Kant de que estar consciente de um objeto também me implica que o indivíduo está autoconsciente, porque estar consciente de um objeto significa que também mexiste a consciência de um sujeito que exeria. A própria pessoa que percebeu o objeto, ponto Ele ampliou essa teoria ao afirmar que a autoconsciência não envolve um objeto e um sujeito, a autoconsciência também envolve outros sujeitos porque um indivíduo se tornar realmente consciente de si mesmo quando mais alguém o observa, ponto Portanto, de acordo com Hegel, a verdadeira autoconsciência é social, ponto É apenas quando outra consciência está presente que alguém vê o mundo pela visão ou do outro a fim de formar sua autoimagem. Hegel vinculou essa ideia ao relacionamento de desigualdade e dependência no qual o subordinado, chamado de escravo, está consciente de seu status, enquanto a parte independente, chamado de senhor, É capaz de desfrutar a liberdade de não estar preocupado com a consciência do servo, ponto Isso gera, porém, um sentimento de culpa no senhor porque para manter sua superioridade ele tem de negar a mutua identificação ou do escravo, ponto De acordo com ele essa dinâmica na qual um compete pela objetificação e pela identificação ou mutua e também se distancia e se identifica como a outra pessoa. É a base da vida social Vida ética Hegel descreveu uma expressão ocultural do espírito como vida ética que é um reflexo da interdependência básica entre as pessoas em uma sociedade, ponto Hegel viveu durante o iluminismo e como resultado ele argumentava que a tendência da vida moderna eras e afastar dor é conhecimento dos vínculos sociais essenciais, ponto Antes do iluminismo as pessoas eram consideradas por sua posição na hierarquia social, ponto No entanto, o iluminismo exo as figuras chave como Locke, Rousseau, Kant e Hobbes passaram a enfatizar o indivíduo Hegel acreditava que o Estado moderno corrigiria o desequilíbrio determinado pela cultura moderna e considerava que as instituições eram necessárias pois seriam capazes de preservar a liberdade enquanto reiteravam a vida ética e os limites, ponto Para Hegel o Estado tinha a missão de dar assistência aos pobres, regular a economia e criar instituições com base nas diferentes ocupações, quase como os atuais sindicatos, ponto Assim as pessoas experimentariam um sentido de pertencimento social e uma conexão mais ampla com a sociedade e com o outro